Oi gente, tudo bem? Gente, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês 6 perfumes florais da minha coleção que eu jamais deixaria de ter. Não dou, não troco e não vendo. Não sei se é nessa ordem que se fala, mas enfim, são florais que eu amo de paixão. Eu sei que muita gente vai falar, já sei, ela vai falar do Flor de Cerejeira da L'Occitane, que inclusive tem inspirado lá no site da TB Cosméticos. Eu não vou falar dele, gente. Não é à toa que eu amo esse perfume, afinal de contas ele vive esgotado lá no site da TB Cosméticos e foi o perfume que eu dei de lembrancinha para todas as mulheres que foram no meu casamento. Então não preciso dizer que eu amo esse perfume, né? Então vocês já até sabem. E também o Love Cloé, né? Que é um perfume que eu casei com ele. Então pra eu ter escolhido esse perfume pra casar com ele é porque ele é realmente maravilhoso. Mas eles vocês já sabem, né? Vou mostrar outros 6 perfumes da minha coleção florais. Sim, alguns vocês já ouviram falar bastante, mas esses dois eu prefiro não citar porque eu já citei muito durante esse ano e vocês já sabem que eu sou apaixonada por eles dois. Vou mostrar outros 6 novos perfumes florais que eu não gostaria de não ter. Se eu perder, se acabar, se quebrar, se acontecer alguma coisa, certamente vou comprar outro, tá? Então vamos lá. Eu vou começar por esse aqui, que é o meu novo xodózinho. Esse aqui, gente, que é o Peace Loving. Ele vem nessa caixinha aqui. E esse aqui é aquele que eu falei pra vocês que tem uma lavanda sensacional. Se você é como eu era, porque é a luma antes desse perfume e é a luma depois desse perfume. Quando eu conheci esse perfume eu mudei a minha ideia sobre lavanda. Eu achava a lavanda tudo igual, gente. Lavanda, cheio de lavanda, gente. Tudo igual. Não é tudo igual, não. Gente, olha, quando o perfumista trabalha aquela lavanda, gente, com alguma outra nota, não fica aquele cheiro de lavanda que a gente sente pura lavanda. Na flor, por exemplo, lá na casa da Terezinha Borges tem lavanda. Dá pra você sentir aquele puro cheiro de lavanda. E esse puro cheiro de lavanda é o que eu sinto na maioria dos perfumes que tem lavanda. Esse aqui, gente, ele é uma sensação de paz, de calmaria, de tranquilidade, de aconchego, de abraço quentinho. Sabe? Ele não é pura lavanda. Você sente a lavanda ali, aquela delicadeza da lavanda, aquele aconchego da lavanda. Mas você percebe que tem outras coisas ali, outras notas, né? Misturadas e bem trabalhadas. Ele é tão sensacional, gente, que, juro pra vocês, Eu jamais acreditaria se alguém me falasse assim, Ah, eu sou muito elogiada com o perfume que eu uso de lavanda. Não acreditar não é falar, gente, mas lavanda é tão comum. Olha, este perfume aqui, ele rouba cena. Ele chama muita atenção. Todas as vezes que eu... Gente, eu tô cheirando assim? E tá vindo várias memórias. Porque eu tô usando tanto nesses últimos dias. Aí vem um monte de gente, sabe, que comentou? Eu não uso... Assim, é lógico, gente. Quem não gosta de agradar? Quem não gosta de ser agradável, né? Então, se você é elogiada porque você tem um papo bom, Se você é elogiada porque você é simpática, Ou porque você é bonita, É claro que a gente gosta, né? Então, se ninguém gostasse de ser elogiado pela beleza, Não ia se arrumar e sair de casa. Ia sair do jeito que acordou, né? Se as pessoas não gostassem de ser elogiadas porque tem um cheiro bom, Não usariam perfume. Fala sério. Então, todo mundo gosta de ser elogiado. Mas este aqui é especial. Mesmo sabendo que eu vou ser elogiada, eu não uso com essa intenção. Eu uso porque ele me traz uma sensação de aconchego, de calmaria. Ele tem o cheiro de mulher delicada, sabe? Recatada, educada. Ele tem cheiro de mulher romântica. Ah, ele é muito gostoso. Ele é um floral muito meigo. Sabe? Gente, eu não consigo imaginar uma pessoa que não vai gostar desse perfume. Sério. Esse daqui é aquele tipo que eu acho que agrada a todo mundo. E dá pra usar em qualquer ocasião. No frio, no calor. Enfim, ambiente aberto, fechado. Dia, noite, tanto faz. Até pra dormir eu uso. Gente, ele é muito bom. Então, esse aqui tá em primeiro lugar. Ele é meu xodózinho desses últimos dias. O frasco dele, olha só. É todo pintado mesmo no frasco. Não é adesivo não, sabe? Todo com detalhezinho dourado. Fábio Navarro que me enviou gratidão. Porque, olha, você me fez mudar de ideia a respeito da lavanda. Que cheiro sensacional. Então, esse aqui é o número 1. Peace Loving. Da marca Beijo Perfumes. Eu esqueci de falar a marca, mas que bom que tá toda hora aparecendo aqui. Beijo Perfumes. Tem site, tá, gente? Pra vocês comprarem. Dê uma olhadinha lá no site. Porque esse perfume tem uns irmãozinhos lá também. Que dá pra vocês adquirirem. Que também gostei bastante. Mas esse foi o meu xodó. O segundo, gente. Esse aqui que é bem baratinho. Que é o Por Blanca da Avon. Esse perfume eu passei um tempinho sem usar ele. E aí muita gente comentando sobre ele. Minha cunhada comprou ele. Eu falei, gente, um tempão que eu não uso, vou usar. E ele é realmente sensacional, né? Não é à toa que no passado, assim, há um tempo atrás, todo mundo usava esse perfume. Sendo bem sincera, eu não acho que era porque ele era barato, não. Acho que é porque é realmente gostoso. Ele tem um cheiro floral limpo, leve, fresquinho. Pessoa que acabou de sair do banho, sabe? Gentinho, batendo no pescoço. Essa é a sensação. Teve uma época que duas amigas minhas usavam. Na verdade, uma amiga e uma prima minha usavam o mesmo cheiro. E eu ficava, gente, elas usam o mesmo cheiro, meu Deus. Mas no fundo eu queria usar também. Mas a gente andava muito juntas. Muito juntas. Parecia que as três estavam com o mesmo cheiro, né? Mas é porque ele era muito sensacional. Ninguém queria abrir mão de usar esse perfume. Então, e ele até hoje tem o mesmo cheirinho. É uma delícia. Sou apaixonada. Esse aqui eu também não deixaria de ter, gente. Se a Avon falar que vai descontinuar, certamente eu vou comprar alguns pra ter de backup. Outro é esse aqui. Que, gente, roubou a cena, hein? Eu vou fazer um vídeo exclusivo da Nuance e vocês vão ver. Na verdade, quando eu postar esse, provavelmente da Nuance já vai ter sido postado. Da Nuance e ela. Eu não posso esquecer que eles mudaram o nome agora. É muito bom também falar isso. Porque quem não sabe, né? Vai achar que eu tô falando de outra marca. Mas não é. Nuance e elo. É a antiga Nuance. Eles só acrescentaram, né? Mais algumas letrinhas no final. E virou Nuance e elo. Pra representar o elo que eles têm com os clientes. Gente, este perfume, La Hermosa. Acho que é assim que você fala. Ele é classificado como Eau de Parfum. Levem isso a sério. Ele projeta muito. Quando eu senti esse perfume, eu falei, gente, muito bom. Tem um cheiro... Sabe aquele cheiro de glamour com pessoa absurdamente limpa? Mas é muito glamour. Não pense em pouco glamour, não. Pense em muito glamour. Cheiro de perfume caro, sabe? Eu acho que ele é um... Eu ouso dizer que é o perfume com mais cheiro de glamour que eu tenho na coleção. Olha que eu tenho dois mil perfumes. E aí eu passei e é der logo o elogiou. Eu falei, caramba... Sabe como você passa e você se identifica com aquele cheiro? Eu acho que hoje eu usaria esse perfume como minha assinatura. Luna, você vai poder usar um pro resto da sua vida. Escolhe rápido esse. Acho que eu escolheria, sério. Porque ele é muito marcante. E ele é glamouroso. Gente, olha... Mas eu tô apaixonada por esse floral. E aí, tá, né? Voltei a usar. E a gente falou assim, amor, esse perfume é muito gostoso. Nossa, mas você não passou demais, não? E eu não tinha passado demais. Porque já tava de noite, né? Pra dormir eu também não vou tomar banho de perfume, né, gente? Também tenho peninha de desperdiçar. É só um pouquinho pra dar aquele cheirinho. E aí eu falei, gente, será? Ah, continuei usando. Ó, ele chegou a pouco tempo e já tá, ó... Já desceu aqui o líquido. Enfim, gente. Fui na casa dos meus pais. Passei esse perfume aqui. Vou ter um vestido longo. Achei que super combinou. Borrifei. Dei aquelas borrifadas que eu já dou normalmente. Umas oito borrifadas no mínimo. Dei umas dez borrifadas, eu acho. E aí fui lá. Gente, eu estava me sentindo cheirosa. Só que depois de um tempo eu não tava mais sentindo o perfume. E aí... Sorte que eu levei ele na bolsa. Falei, não, vou levar ele na bolsa. Fiquei tranquila no caminho. Falei, até eu tô com ele na bolsa. Qualquer coisa eu reaplico. Cheguei e tal. Tô lá falando com minha mãe. Mãe... Que perfume é esse que você tá? Gente, eu não tava mais sentindo o perfume. Eu ia até reaplicar. Porque eu ia sair de novo. Ia visitar uma amiga minha. E aí eu falei... Tá sentindo, mas minha mãe... O quê? Lu, meu seu perfume tá aqui no ambiente todo. Aí eu... Gente... Eu tinha passado muito tempo, né? Tipo, acordei também e me passei. Eu demoro muito pra sair de casa, gente. Até eu sair meio demora. E o perfume chegou lá em São Gonçalo. E ela falou que estava como se eu tivesse acabado de passar. De tão forte. Falei, gente, será? Aí tá. Fomos lá à visita da minha amiga, né? Que ela é amiga da minha mãe. Então minha mãe foi junto comigo e tal. Fui lá fazer o cabelo dela. E eu não reapliquei. Acreditei na minha mãe. Falei, vou acreditar você? Eu não vou reaplicar na minha mãe. Que reaplicar, gente? Que isso? Não. Tá forte. Aí tá. Cheguei lá. Gente, juro. Quando eu cheguei lá, eu falei assim... Mãe, você ainda tá sentindo o meu perfume? Minha mãe, claro que eu tô luma. Todo mundo deve estar sentindo. Gente, olha. Essa é uma das melhores sensações pra quem ama perfume, né? Gente, ele gruda no osso. Na alma, sabe? E projeta, tá? E ele não parou de projetar. Não parou. Até eu tomar banho e tal. Trocar de roupa. Mas no meu vestido, ainda tá. Acabou que eu levei o perfume à toa, gente. Porque eu não reapliquei. Se eu reaplicasse, acho que minha mãe matava. Porque ela falou que tava o cheiro em todo o ambiente. Não que o cheiro seja ruim. Maravilhoso. Muito glamuroso. Mas ela falou que tava forte. Como se eu tivesse exagerado nas borrifadas. Oito borrifadas, dez borrifadas em um perfume normal. É comum, né? A gente fazer isso. Agora, nesse aqui, meu amor, eu acho que deveria ter dado umas três borrifadas. Éder falou que ele era minha potente. Minha mãe falou também. E o mais legal é que não me incomodou. Por quê? Porque o cheiro é muito gostosinho. Então, não tava me incomodando. Pra mim, tava até leve. Falei, gente, vou reaplicar, sabe? Tô apaixonada. Apaixonada. No Ancielo, arrasou. Ele é inspirado. Ai, gente, eu tenho... Eu vou ver se eu boto aqui no box de informações. Ou na tela. Oi? 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 Toca aí, meu bem. Gente, tô enxergando. Ah, agora focou. Vou ver se eu boto aqui na tela em qual ele é inspirado. Porque sempre foge, assim, sabe? Quando é um perfume que acabou de chegar e o perfume no qual ele se inspirou, eu não tenho ou, sei lá, nunca tive muita curiosidade, não fica muito fixo na minha cabeça o nome do perfume. Então, já não me lembro mais. Mas eu vou deixar escrito na tela ou aqui no box de informações, não tem problema. E no site da Ancielo também, vocês encontram lá. Eles botam em qual perfume foi inspirado. Gente, pra mim, eu tô nem interessada em saber em qual ele foi inspirado. Eu tô interessada em saber que esse cheiro é maravilhoso. Esse aqui, na verdade, é um dos perfumes que, mesmo se eu tiver a oportunidade de comprar o perfume no qual ele se inspirou, acho que eu não compro não. Que eu acho que dificilmente vai ser mais forte que esse, vai ter melhor desempenho que esse. Dúvida, dificilmente, gente. Minha opinião. Próximo perfume é o Primavera, da TB Cosméticos, que ele é inspirado no Flower by Kenzo. É muita gente que gosta desse perfume, né, gente? Olha. E aí, os dois perfumes que eu levei pra São Gonçalo foi esse, da Ancielo, e esse aqui da TB Cosméticos, que foi o que eu usei no dia seguinte. Gente, esse aqui eu não sei como as pessoas não reclamam, porque ele também é bem forte. Mas a fragrância dele tem um atalcadinho bem aconchegante. O floral dele também é delicado. Mas aí, né, já sabendo que ele projeta muito, eu dei menos borrifadas dele. Eu fico até surpresa quando alguém fala que ele não projetou muito e tal, porque esse perfume fica em mim até eu tomar banho e tirar. E do meu cabelo, só se eu lavar o cabelo, não evapora do meu cabelo, sabe? Então, é um perfume que projeta muito na minha pele, tem um ótimo desempenho, fixa muito e o cheiro dele é muito princesinha. É dele é apaixonado por esse cheiro em mim também. Eu tenho muitos amigos apaixonados por esse perfume. Inspirado no Flower by Kenzo, da TB Cosméticos. Vem 120ml nos perfumes da TB Cosméticos. E por... não, por último não. Este aqui também, de Adore Joy, da Parfum Perfumes. Ele é inspirado no J'adore Enjoy, que eu não tenho. Adoraria ter o J'adore Enjoy, mas não tenho. Mas que bom que a Parfum Perfumes me mandou. Porque esse perfume aqui, ele é fresco, ele tem um toque meio que parece limão, ele é bem aquático. Tem um cheiro meio piscina, um banho de piscina. Ele também tem um toque de sofisticação e uma meio guice nele, sabe? Ele projeta bastante também, vai longe, teve uma época que eu era viciada nesse perfume. De Adore Joy. Luma, por que você não tem o J'adore Enjoy, se você gosta tanto do J'adore Joy, da Parfum Perfumes? Porque eu realmente não tenho coragem de dar o valor que é o J'adore Enjoy. Eu acho o J'adore Enjoy muito caro, confesso. Ele é bom? Ele vale a pena? Você falou que o cheiro é maravilhoso? Sim. Se não existisse o da Parfum Perfumes. Como não existe o da Parfum Perfumes, eu confesso que eu prefiro ficar com o da Parfum Perfumes. Não vou comprar nem tão cedo o J'adore Enjoy, porque eu já estou bem satisfeita com o da Parfum Perfumes. De verdade, gente. A não ser que o J'adore Enjoy entre numa mega promoção. Enquanto ele tiver o preço que ele está, me delicio aqui com o da Parfum Perfumes. Ele também é um floral muito gostoso, frescão. Bem menina indo para a praia, para o clube, ou para a piscina, ou para a praia, tomando... Para a piscina, para a praia, para o clube, não sei o que eu falei já, repeti. Tomando uma aguinha de coco, de regatinha, de shortinha. Ele é bem nessa vibe. E por último, esse aqui, que não dá para comprar outro, que é o Inesquecível Primavera do Amor. Deu ao Boticário, foi descontinuado, amo demais. Ainda sonho com a volta dele. Mas, quem gosta dele, pode ser que goste também do Anselance da Guerlain, que vai na mesma vibe. É como o Inesquecível Primavera do Amor, como se ele fosse mais jovem e esse aqui mais mulherão sensual, sabe? Mas os dois seguem a mesma vibe de floral violeta. Eu amo cheiro de violeta. Então, não podia faltar um perfume de violeta nesse vídeo. Então, é isso, gente. Esses são os perfumes florais que eu jamais deixaria de estar na minha coleção. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem nos comentários os florais que vocês também não abririam mão de ter. Se vocês gostaram, dá um joinha e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.